E aí, tudo bem? Matheus por aqui e hoje eu vou fazer um review desse ukulele aqui. Esse aqui é um ukulele Tajima 23K tamanho Concert. Se você quer aprender a tocar ukulele, não deixa de se inscrever aqui no canal e também apertar o sininho ali pra você ser notificado de todos os vídeos que a gente fizer por aqui. Antes da gente começar o review, já deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual ukulele você gostaria de ver um review aqui no canal. Então, bora lá! Vou falar um pouquinho sobre ele, o que consiste ele aqui e depois eu vou tocar pra você ouvir aqui. Vamos pras especificações, então, desse ukulele aqui, que é o ukulele Tajima 23K tamanho Concert. O corpo dele é todo em mogno, todo em mogno laminado. Tanto o tampo quanto as faixas, quanto o fundo em mogno laminado. E esse aqui é um corpo com acabamento fosco. Esse barulhinho que você tá escutando aí é só um gel, um gel não, um saquinho com sílica pra pegar a umidade ali. Um saquinho, não sei se vai dar pra ver, mas normal. Você pode tirar ou pode deixar aqui. Não sei a fundo, me corrijam se estiver errado. Se você souber, me diga aqui embaixo pra que serve isso aqui. Na real, como ele vem nisso aqui, eu acabo deixando que na hora que eu tô tocando não me atrapalha. Ele tem um cavalete aqui de nó, algum som de amarrar. Esse aqui você faz um nó, coloca nesse buraquinho aqui e passa pro lado de lá. É um cavalete bem legal, ele é todo colado no tampo aqui, não é de parafuso. O rastilho dele aqui, até onde eu entendi, é de plástico. E não parece ser de má qualidade não, tá? Uma coisa normal de instrumento de entrada aí. Ele não tem a roseta, a roseta são aqueles desenhos que às vezes tem em volta da boca do instrumento, que é isso aqui, não tem esse desenho, mas é bem legal, bem minimalista esse instrumento aqui. O braço, essa peça aqui é de mogno, mahogany, que você acha aí na internet, né? Você tem a escala, essa peça mais escura aqui em cima, em jacarandá. E o cavalete também é em jacarandá. Você tem as marcações no braço aqui, na quinta, sétima, décima, décima e segunda casa. E também tem aqui em cima. Isso aqui eu gosto bastante pra você se localizar bem aí no instrumento. Os trastes aqui. A gente tem 18 casas aqui. Eu falo muito aqui sobre o acabamento dos trastes quando eu faço o review, né? Quando você tá fazendo, você tá tocando e tá passando a mão daqui pra lá, os dedos, a parte do dedo aqui, acaba pegando nesses ferrinhos aqui, que são os trastes. E se não tem um acabamento legal, isso aqui acaba incomodando um pouquinho. Alguns ukuleles incomodam a ponto de machucar, passa do nível de incomodar, né? E alguns tem um acabamento muito legal a ponto de que não te incomoda em nada. Esse aqui eu acho que tá no intermediário ali. Não gostei muito do acabamento. Se eu passo aqui, eu sinto bastante e incomoda na hora de tocar. É uma coisa que você vai perceber muito? Não, mas talvez na hora que você estiver tocando alguma coisa, que você precise fazer uma passagem daqui pra cá, talvez você passe aqui e esbarre o dedo e te incomode. Eu não gostei muito do acabamento aqui do traste, mas tá aceitável. Aqui no headstock, a gente tem headstock tradicional da Tajima. Tá rachas blindadas, cromadas aqui, bem legaizinhas, parecem de boa qualidade. E pestana também de plástico. Nada demais aqui pra gente falar daqui, tá? Uma coisa que é mais opinião pessoal, no headstock, que é essa parte aqui, eu não acho legal esse 23K, esse código do instrumento aqui, tá escrito Tajima Ukulele, é um desenho em um 23K. Pô, Tajima, eu acho desnecessário isso aqui, né? Deixa o código aqui dentro mesmo, podia ficar mais bonitinho, né? Esse Ukulele já vem com cordas águila de fábrica, então se você compra ele, você não precisa trocar cordas logo de cara, porque ele já vem com umas cordas legais. Agora, uma observação interessante que eu acho legal pra falar pra você aí, é que eu achei a altura desse Ukulele aqui e de outros Tajimas que eu já tive, meio zoado, assim, já veio de fábrica de uma forma que, assim, a primeira coisa que eu ia fazer é mandar pra um Lutier. E se você não sabe do que eu tô falando, a altura é a distância entre os trastes e a corda, tá? Eu vou tentar colocar aqui pra você ver. Se eu não me engano, esse aqui tá com 3,5 milímetros, tá? Não sei se ele vai focar ali, mas a gente mede entre a parte de baixo da corda e o topo do décimo segundo traste, esse aqui tá com 3,25 milímetros. 3 milímetros ali pra mim já é o limite do aceitável, ali já começa a me incomodar, esse aqui tá pra mais de 3 milímetros, então a primeira coisa que eu ia faria com o Ukulele Tajima é levar no Lutier e pedir pra fazer a regulagem, que é abaixar o rastilho, que é essa peça branca aqui. Agora vamos falar sobre a entonação. Você afina o seu Ukulele e aí você vai tocar algumas coisas e parece que ele tá desafinado. Isso é comum entre os Ukuleles, principalmente os Ukuleles mais baratinhos, mas aí ainda assim você tem um certo nível de problema de entonação até em instrumentos mais caros. Então o que a gente tem que procurar é ter um instrumento com um nível aceitável de entonação ali que não vai incomodar muito. E este instrumento aqui, assim como outros trastes de Tajima que eu já toquei, tem um nível aceitável de entonação, mas mais pro lado do ruim do que pro lado aceitável bom. Na minha opinião, fica mais do aceitável pro ruim. O que eu faria? Na hora que eu tocar aqui, você vai perceber que parece que ele tá um pouquinho desafinado, mas o que eu faria? Eu pegaria o meu instrumento, eu levaria pra regular, como eu disse, e ao mesmo tempo que você faz a regulagem, isso tende a melhorar um pouquinho o problema de entonação. E cordas novas também, apesar dele já vir com corda boa, talvez a corda já esteja velha, se esse instrumento ficou no estoque, assim. Então, cordas novas e uma boa regulagem, eu acho que vai melhorar um pouco a entonação, e um bom luteiro talvez vai conseguir mexer com a regulagem de oitavas aí, ele vai saber o que é isso, você conversa com ele, mas ainda eu acho no nível aceitável pelo valor dele. Vamos escutar um pouquinho esse cara aqui, ó. O que é isso, eu acho que vai melhorar um pouco a entonação. O que é isso, eu acho que vai melhorar. O que é isso, eu acho que vai melhorar. E aí, o que você achou do instrumento? Comenta aqui embaixo o que você achou do teste do som dele. Esse instrumento aqui, quando eu pesquisei, dá uma olhada quando esse vídeo foi publicado aí, eu achei ele ali na faixa dos 300, não achei nada muito abaixo dos 300, e achei muita coisa aí a partir de 300, né? Cada loja coloca o preço que ele julga que está certo lá, mas você encontra vários por 300 no momento que eu gravo esse vídeo aqui. E aí, vamos fazer aqui o teste da loja. O que significa isso? Afim de preservar um pouquinho a minha integridade também, de eu não denegrir nenhuma marca, o que eu vou fazer? Vou fazer o teste da loja. Se eu chegasse, se eu, Matheus, chegasse numa loja e tivesse que comprar um ukulele, e só tivesse esse ukulele aqui, não tivesse mais nenhum pra escolher, eu levaria ele pra casa? Ou esperaria mais 30 dias, sei lá, vou esperar um tempo pra até chegar outro ukulele na loja lá? Eu escolheria esse aqui, eu levaria esse aqui pra casa, tá? Apesar dele ter um probleminha de entonação dele, apesar dele vir alto, eu ainda acho um ukulele com uma construção legal, a Tajima já vem fazendo esse instrumento aqui há mais tempo, eles têm melhorado desde o primeiro que eu toquei há uns dois anos atrás, até esse aqui eles já mudaram algumas coisas, melhoraram, algumas coisas continuaram meio ruins, tipo a altura da corda e tal, mas coisas que você consegue resolver, beleza? Coisas que você consegue melhorar. Então, esse aqui passa no teste da loja. Então, se você tem um desse aqui, ou se você tá pensando em comprar, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é levar ele no tier, pedir pra fazer uma regulagem, isso não sei quanto vai custar, depende de onde você mora, onde eu moro isso custa em torno de 100 reais, fora o valor de uma nova corda, se você já quiser colocar uma corda nele aqui. Mas vai transformar seu instrumento, vai deixar ele bem melhor, tá bom? Mas já é um instrumento sim, se você não quiser fazer isso, pode ficar com ele aí do jeito que ele tá, e daí há um tempo você faz isso. Se você já tem um desse, talvez seja uma boa ideia levar um Luthier pra já deixar ele ainda melhor do que tá. Você quer aprender mais sobre o ukulele? Aproveita que você tá aqui e aperta aqui embaixo pra se inscrever no canal, e também já deixa o like aí se você curtiu esse vídeo aí, não deixa de deixar um comentário aqui embaixo, dizendo qual ukulele que você gostaria de ver aqui no canal. Se você tá procurando seu primeiro ukulele pra comprar ou quer dicas sobre qual ukulele comprar, eu vou deixar aqui do lado ou aqui do lado um vídeo com minhas melhores dicas e também uma lista com os ukuleles que eu gosto de indicar. Eu também vou deixar do lado aqui uma playlist com vários outros reviews que a gente fez aqui no canal.